Ah, vai se foder, fiado. Eu beijei ele, velho. Então ele é? É. Que ódio, velho, é meio cinto. Ai, vai aí, velho. Ó, um ficou preso, ficou preso. Eu vou trancar ele, tranquei ele. Tranquei ele aqui, tranquei ele aqui. Tranquei, tranquei ele, tranquei ele. Pega ele, pega ele. 94. Tô antigo. Mais um, mais outro vídeo. Ó, só vai no mic, tô na escada. Vou pé de outro. Pulou. Tá cutindo. Você roubeu. Ah, que arrombado, fracassado. Aparecendo o TAB, quem é? Dino, Dino. Ah, gravateu o Starlight. Gelo azul aqui, Max. Ah, o cara avisa o cara aí. Passou os patos mirando. Me finalizando. Caramba. Marquei um. Gelo, gelo, limpão, gelo. Tem que ficar preso nesse caixote, velho. Caramba, inventado, mano. O que é ele? Lê, 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 Dê. Esca a ti. Gelo. Gelo. O que é isso? Double kill.